Boa tarde, minha gente! Boa tarde, boa tarde, pra todo mundo! É, boa tarde, Japão, né? Porque aqui já é quase duas horas da tarde. Mas pro mundo inteiro, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei. Estou muito feliz porque 56 inscritos no meu canal. Hoje, estou fazendo a senhora caminhada, meu Deus do céu. Está quente já e eu vi que esse bode de blusa já está mó calor, meu. Está muito quente, meu Deus, está quente. Olha só como o céu está bonito. Então, quero dizer a todos vocês, muito obrigada para os 56 inscritos. E eu estou aqui caminhando. Já caminhei isso tudo, gente! Ai, meu Deus! Uns 20 minutos já, né? A vida aqui não é fácil, não. Ó, eu vou passar pelo meu bairro japonês. Eu vou cortar caminho. Só pra vocês verem como é linda as casas japonesas. Então, gente, aqui é a rua sem caminho, não. Aqui, ó. Onde eu moro, em Gagashomi, Japão. Será que aqui é a rua sem... Sem caminho? Ah, não. Oxi. Ah, pior que é mesmo. Nossa, mãe, ó. Eu entrei no beco sem saída. Olha aquela casa, que show. Gente, eu tô muito feliz com esse 56 inscritos. Tô muito feliz, tô muito feliz, tô muito feliz, tô muito feliz, tô muito feliz. Muito obrigada por curtir, dou-se inscrever no meu canal. Continua dando like. Dê seu joinha. Nossa, eu acho que o frio do Japão já está acabando. Olha que maravilha. Mas, eu não aguento. Aqui é muito vento, vento. Quando é frio, é frio. Quando é calor, é calor. 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 Tem que agradecer a uma pessoa. Tem que agradecer a uma pessoa lá da Alemanha. Que tá me assistindo. Que tá me seguindo no meu canal. Tô gravando pra ela. E pra todos que estão me assistindo no meu canal. Mas, já tem gente lá da Alemanha me assistindo. Nossa, eu tô muito feliz por isso, hein. É muito gratificante. Eu só tenho que agradecer a Deus por tudo isso. Ai, meu Deus. Que calor. Pra quem não me conhece. Eu sou de São Luís do Baranhão. Vim pro Japão com 12 anos de idade. Estou no Japão há 17 anos. Nunca mais voltei pro Brasil. E eu amo esse país aqui. É um país tranquilo. Bom de morar demais. Olha lá, japonês. Deixa a roupa assim. Deixa a casa aberta. Deixa a planta. Deixa tudo. Do lado de fora. Não acontece nada. Olha a casa aberta aqui, ó. Então, o Japão, olha os carros aqui. E é muito limpo, muito bom de morar. Às vezes tem lixo pra separar. Cada esquina tem um lixo daquilo. Pra jogar fora, pra separar. Aqui é muito limpo, muito bom de morar. E é isso, minha gente. Deixa eu ir nessa. Que já já tô chegando a casa de uma amiga minha. Deus é maravilhoso. Não desista nunca. Não desista. E todos os teus sonhos vão ser realizados. Um beijão pra todos e obrigado.